Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz, quero pedir a vocês que por favor, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Por favor, compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquiraz, para que possamos continuar levando informação todo dia à maravilhosa população de Aquiraz. Hoje nós vamos mostrar especificamente 834-468-12. Nutrifértil, WhatsApp 985-69-5567. Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 988-94-8774. ULUS, WhatsApp 986-86-1437. Levava uma vida, sossegada. E olha aí gente, uma das cantoras mais respeitadas, uma das cantoras mais respeitadas desse país, Rita Lee, né? Rita Lee e Roberto de Carvalho, essa dupla incrível, anos 80, né? Anos 70 pra cá já, né? Mas especialmente nos anos 80, eles despontaram mais. Rita Lee e Roberto de Carvalho, sempre juntos, esses dois nomes são nomes de peso na música brasileira. Mas gente, Rita Lee está enfrentando uma barra, né? Como se dizia no passado, enfrentando uma barra, né? Hoje não se usa muito mais essa expressão. Ela está com câncer, gente. Ela está com câncer. E Roberto de Carvalho publicou uma foto aí no Instagram, junto à sua esposa Rita Lee. E de repente receberam centenas de mensagens de apoio, né? E manifestações de apoio de outros cantores e de fãs também. Muitos artistas se solidarizaram com a Rita Lee, Rita Lee e o Roberto, marido presente, marido amoroso, né? Que ele é há muitos anos, eles vivem esse amor. E Roberto continua ao lado de Rita nesse momento difícil. Ele publicou essa foto para comemorar o aniversário de 74 anos da sua esposa. dia 31 de dezembro, foi sexta-feira, isso, para celebrar a virada do ano novo. Mas essa imagem também emocionou o público por outro motivo. Que é esse. Ela está careca por causa do tratamento contra um câncer no pulmão descoberto no mês de maio. Não está aquele visual mais que ela tinha, né? Mas está até bem legal, né? Um chapéu na cabeça, franja, estou mostrando aí. Franja que já é uma marca do seu visual, não está mais presente, né? Mas ela está com a vida aí sendo apoiada pelo seu maridão Roberto de Carvalho. Apesar disso, ela aparece com seus típicos óculos vermelhos, né? Arredondados, marca registrada sua de sempre. E muitos artistas mandaram mensagens positivas nos comentários. Como a Maria Gadu, a Fafá de Belém e o Lulo Santos se manifestaram com mensagens para a Rita Lee de apoio. No dia anterior, dia 30 de dezembro, também recebeu homenagens de outros músicos, como Gilberto Gil. E Gilberto escreveu o seguinte. Ela veio ao mundo no último dia do ano porque, de fato, merece celebrações. Celebrações de todo o planeta, disse o baiano Gilberto Gil. O marido de Rita, Roberto de Carvalho, foi outra pessoa que lhe homenageou com palavras de carinho, né? Como era de se esperar, ele escreveu. Que ano difícil, meu amor! Quanta aprovação! Meu coração, em muitos momentos, se despedaçou para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência, disse Roberto de Carvalho em sua postagem. Que depois de todo o tormento, acrescentou ele. Estejamos diante de um tempo de paz, harmonia e muita saúde e tudo de melhor que eu puder te desejar. Você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro. Estamos juntos ontem, agora e sempre finalizou, Roberto de Carvalho, a sua bonita e amorosa mensagem para sua esposa, Rita Lee. Ela foi diagnosticada, como falei, em maio, com um câncer no pulmão esquerdo, maio agora de 2021. Desde então faz tratamento de imuno e radioterapia para combater essa terrível doença que tem acometido muita gente, né? Muita gente mesmo e a gente se solidariza aí com todos, não só com Rita e com Roberto, mas com todos aqueles que estão enfrentando nesse momento algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença, às vezes uma doença que não tem cura imediata, né? Mas que Deus conforte cada um, que Deus dê força para continuar lutando. Um abraço e até o próximo vídeo!